Veículos que foram comprados pós pandemia estão dando muito problema, problema de fabricação, problemas que era para ter que ser resolvido pela montadora que muitas vezes não estão sendo resolvido. Montadoras essas que vou colocar hoje nesse vídeo para vocês, Chevrolet, Citroën, Fiat, Jeep, Volkswagen e vou relatar para vocês quais os problemas que a maioria desses carros estão dando, para vocês aí fazerem uma comparação e inclusive a gente trocar a nossa opinião aqui e a nossa experiência. Você gosta desse conteúdo que eu coloco diariamente? Amigo, amiga, amassa o like aí que é importante para caramba para a gente. E também não deixa de participar, coloque aqui nos comentários o que já aconteceu com você que eu gostaria de saber, sabe? No vídeo de ontem eu falei apenas dos defeitos do veículo da Chevrolet, né? Após 2020 os carros que foram fabricados pela Chevrolet trouxeram vários problemas, tá? Eu falei de Onix, Tracker, Spin e eu não fiz aquele vídeo para assustar ninguém, gente. Não é para vocês pararem de comprar o carro, infelizmente os carros estão dando esses problemas que eu coloquei no vídeo porque por falta de peça boa, né? A montadora começou a montar com qualquer tipo de coisa. Então a gente acabou tendo outros problemas, né? Que agora nós estamos pagando essa conta aí. E infelizmente os problemas têm acontecido mesmo, sabe? Esse problema de correia, do alternador estourar nos veículos da Chevrolet, chegar a fazer barulho, 10 mil quilômetros, 20 mil, muito problema, bastante. Tuxos do Onix Plus, do Tracker, acabar dando problema? Bastante, infelizmente, né? Chevrolet Spin com problema na bomba d'água, problema no motor de arranque, gente. Isso aí prevalece, mas são coisas remediáveis, né? O problema pior da Chevrolet está lá no motor, né? Em alguns casos, quando ele faz barulho, na parte de baixo, você é obrigado a fazer o motor, se não reparar com antecedência o problema aí, né? Depois você coloca no vídeo se você teve algum desses problemas aqui. Mas, gente, toda montadora está dando problema. A Citroën, né? Ela tem um problema muito grave que está acontecendo nos carros delas, né? Que a gente não escuta falar muito, porque o veículo da Citroën não vendia-se tanto, mas hoje acaba vendendo, né? A gente vê até bastante na rua aí. Tem muito cactos na rua, né? Citroën cactos. O que está acontecendo nesses carros? Gente, aí já é um defeito bem problemático. Rachaduras no bloco do motor. Já ouviram falar nisso? Rompimento da correia dentada. Estourou um motor desse? Bau, bau. Você vai ter problema para o resto da vida, porque não dá para reparar. Muitas vezes, esses motores três cilindros, eles não têm material suficiente para fazer reparo. E a maioria desses carros, né? Tem dado esse tipo de problema aí, sabe? Inclusive, a Citroën já foi notificada várias vezes para pedir recal, para poder amenizar o problema dos proprietários, né? Então, às vezes, você acha que, ah, eu estou fugindo da GM para não ter problema. Você vai comprar um Citroën e você vai ter problema. Volkswagen, gente, defeito crônico. Ali em 2020, para quem não sabe, a Volkswagen fez até um recal do T-Cross. Mas, justamente, porque estava dando defeito no eixo traseiro, sabe? O eixo traseiro, ele se rachava, uma rachadura. E aí, comprometia a digeribilidade. E foi feito um recal, né? Só que esse defeito voltou, inclusive, agora. Nesses modelos 21, 22 e até no 23. O novo Polo tem dado problema no eixo traseiro. A Volkswagen não fala em recal, infelizmente, sabe? Não fala em recal. Está montando o carro com problema. O proprietário, a pessoa que compra, está ficando com problema. Ou vai para a justiça, pesquisem e não reclamem aqui o que eu estou falando aqui sobre esse eixo. Que vocês vão ver quantas reclamações tem lá, sabe? E eles não estão nem aí. Não é só no Polo, não. É no Virtus também. Infelizmente, está dando muito problema nesse eixo. Eu conheço algumas pessoas que tiveram Virtus e foram obrigadas a trocar o eixo. Então... Então, galera, o vídeo é apenas para ajudar a esclarecer, sabe? Às vezes alguém está pensando em comprar um carro dessas marcas que eu estou falando aqui e pode achar que não deve por conta desse vídeo. Mas, na verdade, é só para te alertar, né? Que tipo de problema que está aparecendo nos modelos aí mais novos, né? Nesses modelos pós-pandemia. Mas, a intenção do vídeo é apenas te alertar, sabe? Não é dizer para você não compre essa marca ou aquela marca. É para você saber o que pode acontecer, né? Uma outra montadora que deu muito problema pós-pandemia foi a Jeep. E eu vou explicar para vocês em quais modelos. O Ministério Público Federal se juntou com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais e entrou com uma ação contra a Jeep exigindo a recompra de muitas unidades ou a substituição das peças que estavam danificando o motor desses carros. Gente, coisa séria. Não era qualquer peça. Infelizmente, peça mecânica que muitas vezes não tinha nem jeito mais. Mas a bomba d'água desses carros estavam dando muito problema. Bomba de óleo, modelo do Jeep, e também o trocador de calor defeituoso, sabe? No Compass e também no Jeep Renegade. No Jeep Compass foram muitas unidades. Não foi pouca não, sabe? Deu muito problema no trocador de calor e também na bomba de óleo. E isso aí acarretava na perca do motor. Infelizmente, destruía o motor e continua destruindo. E eles só se movimentaram quando o Ministério Público entrou com uma ação contra eles, sabe? Carro caro, gente. Carro que está beirando 200 mil reais. No Renegade era só o trocador de calor. Parece que foi resolvido. Parece que esse problema do Renegade foi resolvido, né? E do Jeep Compass está em estudo ainda, né? Vamos ver se vai baixar o número de reclamação. Mas do Renegade baixou bastante. Eu acho que eles conseguiram substituir o fluido. E aí acabou que parou o problema, né? Porque normalmente eles usam um fabricante só para essa peça, sabe? E esse fabricante estava fazendo alguma coisa errada, né? O fabricante acho que da Jeep, da Fiat, Mopar. Principalmente para esse trocador de calor aí, né? Se você tiver um carrinho desse usadinho, lembre-se de trocar o líquido do radiador e também esse trocador de calor, se possível. Porque dá muito defeito. Então, gente, esse vídeo é mais para esclarecer, né? Muita gente, no vídeo que eu coloquei ontem, falando da Chevrolet, desses defeitos mais crônicos que a Chevrolet trouxe aí na linha da Spin, né? Bomba d'água, defeito crônico. Infelizmente, aquela... Não é corrente, a gente chama aquilo de... Deixa eu lembrar, gente. Bom, não é correia dentada, é a correia do alternador. Ela estava rasgando muito, né? Por conta do defeito na bomba d'água. Muitas vezes você tem aí uma Spin, está perdendo a correia do alternador direto, eles não resolvem, trocam um monte de coisa, porque não trocam a bomba d'água. A bomba d'água dos veículos mais novos, 22, 23, tem que ser substituída aí com 30, 40 mil quilômetros, senão não para esse defeito e logo essa bomba acaba rompendo. Então, vale a pena trocar, né? E o problema mais sério, que a gente sabe aí da Chevrolet, é se começar a fazer barulho no motor e você verificar que vem da parte de baixo, você vai precisar mandar abrir, brigar com a concessionária muitas vezes para eles abrirem para reparar. Se o seu carro tiver na garantia, eles têm direito disso, sabe? Então, eles têm que trocar, praticamente fazer a parte de baixo, né? Às vezes, trocar aquelas peças resolve sem fazer uma retífica, mas dependendo do grau que está a folga ali no seu virabrequim, às vezes vai ter que fazer a parte de baixo. É um defeito, né? É um defeito que está vindo da linha de montagem, isso não é um defeito colocado, já vem da linha de montagem. Todos os defeitos que eu coloquei aqui hoje, sobre esses veículos que eu coloquei, gente, vem da linha de montagem, sabe? O carro sai lá da fábrica com esse defeito. A concessionária não tem culpa de nada, né? Quem tem culpa é o fabricante, que não está usando peça tão boa como usava antes, porque fica usando peça de refugio, peça de segunda linha, porque diz que ainda não tem peça o suficiente no mercado, que a gente já vê que já não é bem verdade, né? Porque já foi substituído essas peças. Então, já não há necessidade de ficar usando qualquer peça para fabricar ou para montar nosso carro, né? Eles precisam colocar peças com um pouquinho mais de qualidade, ter um pouco mais de capricho na montagem. Eu hoje citei aqui, acho que quatro ou cinco montadoras, né? Depois vocês coloquem nos comentários que eu gostaria de saber. Mas são defeitos que estão abertos, gente. Estão na internet, estão no Reclame Aqui, estão no site, às vezes, do próprio proprietário, no site do UOL, falando desses defeitos que eu coloquei aqui para vocês, né? Se você tem um veículo deste modelo específico, né? Você vai dizer se é verdade, se não é, colocar aqui o que a gente gostaria de saber. Pega o vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, que é importantíssimo para a gente. Um abraço e até o próximo.